Dê o carro e pega essa fita. Fala galera, beleza? Você está no canal do Kermere Pro. E estamos de volta com... Call of Duty Black Ops 6 Campanha. Vamos tentar roubar o ticket aqui do... Namoradinho daquela moça ali. Quando você tiver o ticket, pega a chave com o manobrista. Tá. Ele tá aqui, ó. Tenho que... Pegar... Aqui, velho. Segurança tá indo pra lá, vou aproveitar, vou invadir essa área. Ficar aqui. Baixar e esperar ele passar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, velho. Eu ia matar o cara primeiro, mas eu desisti. Eu vi o outro. Ah, porque ele já tá voltando. Ó. Não precisou nem assassinar o cara, velho. Ah, peguei. Foi por pouco que o meu paçoca não venceu a competição do Westman. Tem certeza que ele é um clube aqui, ó. Ticket? Sim, senhor. Preciso pegar uma coisa no meu carro, tá ligado? Tá fazendo muito frio. Eu não ficaria na rua por muito tempo. Obrigado. Tudo certo, senhor? Obrigado. Agora você só tem que achar o carro. Se a chave também for o controle, talvez você possa tocar a buzina. Essa parte é muito chata, velho. Eu gravei já uma vez e... O cara, show. No final, guys. O dia é gravação. Aí, o que que você quer com o meu carro? Escuta. Um agente da CIA tá indo na sua direção. Leva a fida pra mulher do senador sem chamar atenção. Ah. Deixa essa porra, mano. Demora. Boa sorte pra escanear a retina. Tô saindo de cena pra me trocar agora. Ah. Cadê os caras, mano? Som ali, ó. Eu não tentei aqui por trás, velho. Mano, eu me matei várias vezes por lá. Eu só vim aqui por trás. Mas... Easy, easy, easy. Olha onde eu volto, senhor. Legal. Legal.